Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, o nanadinho já pegou um grudo do Jundiá, não conseguiu gravar a puxada, mas tá aí, olha, eu também pensei que era, porque a puxada foi bonita, né, e grudasse, né? Olha lá, nanada, vou pegar um bonito, olha aí, que bonita, olha aí, que bruto, galera, de um cara, olha aí, olha aí, olha o tamanho, cara, olha aí, nanada, Olha aí, galera, numa vista como essa, pegar um bruto de um cara desse, olha aqui, esse é um bruto, nanada, nanadinho tá lá atrás, nanado já pegou um Jundiá bonito também, Nós vamos ver se pegamos mais alguma coisa aí ainda, galera, esse é o famoso acará, bruto, no rio, galera, no rio, no rio grande, galera, Ok, aí, pessoal, aqui ó, a bruta, ó, o bitelão, bitelão, vem, 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 vem no que, sai, ô, Fabiano, vem no que, na isca viva? Tem mais ou menos umas cem gramas, não, mais, né, dá umas oitocentos, quase um quilo, bonito ou traíram, Fabiano? É assim, ó, a isca é o básico, é uma piava, que jogar e ela vem aí, ó, confirma isso aí, ô, nanada? Não, não, isso aí pegou na toca. Ó, aí, nanada, ó, puxando bonito, ó, lá veio aquela Joana, ó, essa daqui nós vamos, vamos dar de isca ali pro rapaz pegar uma atraída grande, ele já pegou uma mesmo, usa essa daqui também. E é agora, nanada, que eu vou pegar, ó, não, é que lá tá de três quilos, ó, olha aí, ó, é agora. Olha aí, mais um cará, galera, que não é pequeno, nanada, tudo cará bonito. Olha aí, olha aí, quanta tilápia não vem, galera, nós vamos ficando aí com os cará, ó, bruto. Agora chegou a hora, pô. Ah, agora é a hora, né, claro. Agora eu vou pegar um bruto, nanada, ó, sai ali, ó. Olha aí, olha aí, galera. Olha aí, olha aí, o tamanho desse Jundiá, galera. Nossa. Esse aqui é um bruto, nanada. Olha aí. Meu senhor amado. Esse é bruto, hein. Até pensei que era tilápia, nanada. Mas não era tilápia, mas era o bruto do Jundiá. É, querou não Mais uma puxadinha legal Levando Olha lá Só esperar a puxada Talvez é agora, ananado Levando pra dentro De boinha Pode ser agora Não foi agora, mas daqui a pouquinho vai Bem pessoal, encerrando a nossa pescaria Um lugarzão muito legal mesmo Aqui onde a gente pescou hoje Sai uns quantos brutos aí galera Sai uns brutos aí na ponta da Da linha aí galera Um abraço Deus abençoe a tua vida E até o nosso próximo vídeo galera aí Anoitecendo já Indo pra casa A pescaria foi top galera Aí pessoal, olha aí Nossa pescaria de hoje foi top galera Saiu só os brutos galera Só os brutos Ele vai pra lá Tchau